E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal, Rimas Log HD, mais um vídeo, rapaziada, se inscreva no canal e sempre ative o sininho e deixe nos comentários aí rapaziada, top 5 ou top 10 MCs e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação, vocês querem que eu faça a reação de batalha nova ou antiga, deixe aí nos comentários rapaziada, espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras e então todos os vídeos serão reagindo a batalha junto com vocês, já estou enrolando muito, então bora lá assistir rapaziada Obô, 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 obora O JP amassou, mano, JP amassou Rimas em 3, 2, 1, rima Cara, meu Deus, isso é batalha, foi um assunto posto, essa rima que você mandou na minha frente deu desgosto, você usou para apelar, para tentar ganhar o round, é rua de São Paulo e eu votando, mano, anteijo Da hora Boa Amassou, amassou, mano Apolo amassou, mano Monstro demais o Apolo Mano, essa batalha é absurda Lendária, agora Rimas é 3, 2, 1, rima Apolo é monstro demais, mano Mas na verdade você é uma fusão Ah, faltou um cabelo Ah, eu vou pra gênero, eu te soterro aqui no chão Você não tá entendendo, mano, que esse pão Não é picotado, mas você tenta encaixar Só que não encaixa não, pode falar Falta um jota não, ele parou de rimar Já você é meu parceiro, é um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Porque você fala que você é o rei do tanque Você só é o rei do tanque como um Johnny do tá Fico pensando, meu mano O que aconteceu, que realidade que ninguém inventou Que o pai é o rei do tanque E esse rei do tanque que ele ganhou E ninguém sabe quem ganhou Fico pensando, meu Deus Boa, 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 mano. Boa, boa, boa. John é massou, mano. John é massando, mano. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. O Johnny é muito bom, mano. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa.